Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje número 113. E na nossa aula de número 113, nós vamos estar resolvendo sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Lembram que existia quatro métodos para resolver a equação de segundo grau com duas incógnitas. Duas equações e duas incógnitas. O método gráfico, o método adição, o método da substituição e o método da comparação. Quatro métodos. Então o objetivo da nossa aula de hoje é resolver esses sistemas de equação do primeiro grau que tenham aí duas incógnitas. Então é importante você pegar e separar e pegar lá caderno, papel, lápis, caneta para fazer aí os nossos cálculos de hoje. Dá uma pausa no vídeo, vai lá e providencia o material para a aula de hoje. Ok? Então, mãos à obra. Vamos lá. Método da adição e método da substituição. São esses dois métodos. E vejam vocês que esses dois métodos que nós temos aqui são as mesmas equações. Então essas mesmas equações, vamos usar dois métodos e esses dois métodos terá que dar o mesmo resultado. Ok, pessoal? Então vamos lá. Método da adição. No método da adição, nós vamos somar o de cima com o de baixo. É isso que a gente vai fazer. Então soma a equação, a primeira equação com a segunda. Então vejam só. X mais X, 2X. 2Y menos 2Y, zero. Corta. Corto fora os dois aqui. Então os dois aqui são tirados fora, porque eles são iguais. Tirei fora, olha o traço vermelho. 7 menos 5, 2, né? 7 subtraindo 5, 2. O 2 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Portanto, 2 dividido por 2, 1. Encontrei o valor de X. Essa é uma equação tranquila, porque ele não está nos remetendo, nos colocando a frações. Bom, depois que eu encontrei o valor de X, escolho qualquer uma das equações, a primeira e a segunda, e no lugar do X, coloco quanto ele vale. Ele vale 1. Então vamos pegar a primeira lá. No lugar do X, colocamos o 1. Então teremos o 1 mais 2Y igual a 7. O 1 no primeiro membro que soma, passa para o segundo membro subtraindo. Então teremos lá 2Y igual a 7 menos 1. 7 menos 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Portanto, encontramos os dois valores para o X e para o Y. X vale 1 e Y vale 3. Fizemos pelo método da adição. Vamos resolver o mesmo sistema. Veja que são os mesmos valores, as mesmas equações, as mesmas incógnitas. Mas agora por outro método, o da substituição. Bom, como nós fazemos lá o método da substituição, escolhemos qualquer uma das equações, tá? Vamos escolher aqui a primeira equação, a de cima. Então vamos pegar ela e isolar o X. Escolhe qualquer uma das incógnitas. Escolhemos o X. Bom, escolhendo o X, o 2Y que somava no primeiro membro, passa para o segundo membro subtraindo. Então ele passou o subtraindo. Então isolando o X, X vai ser igual a 7 menos 2Y. Agora a gente vem na segunda equação, que é X menos 2Y igual a menos 5. E no lugar deste X, vamos colocar o quanto ele vale? 7 menos 2Y. Então, colocando lá, como que vai ficar agora? Agora, o 7 que é positivo no primeiro membro, ele passa lá para o segundo membro, subtraindo, ele passa negativo. Teremos menos 2Y, menos 2Y, menos 4Y, menos 5, menos 7, menos 12. Ambos podem ficar positivos. Multiplico tudo por menos 1, para que possam ficar positivos. Então teremos lá, 12 dividido por 4, 3. Encontramos o valor do Y. Y, então, igual a 3. Voltamos na primeira equação. E lá na primeira equação, vamos substituir o Y aqui por 3. Olha a primeira equação. Olha em roxa aqui, Y3. E lá no lugar do Y, colocaremos o 3. X vai ser igual a 7 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Olha só o que aconteceu. X vale 1, X vale 1. Y vale 3, Y vale 3. Então veja, pessoal. Não importa o sistema, o método que você escolha para resolver um sistema de equações, com duas equações e duas incógnitas, o resultado sempre será o mesmo. Perfeito? Isso é importante vocês terem compreendido. Vamos para essa outra aqui, tá? Outro sistema. Vamos pausar ela aqui e tentem resolver aí no caderno de vocês, para ver se vocês conseguem fazê-la. Então vamos lá. Método da adição. Somo de cima com o de baixo. X mais 3X, 4X. Esses Y aqui a gente pode cortar, olha o traço vermelho cortando. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. O 4 que estava multiplicando passa dividindo. Portanto, o valor do X é um valor fracionário. Nós temos lá um número racional. Ele deu como resultado 1,5. Ou 0,5. Se quisesse deixar aí como um decimal. Então, X, meio. Agora, o que nós fazemos? Vamos na primeira equação. Pode ser na segunda, pode escolher qualquer uma delas. Na primeira equação, no lugar do X, vamos colocar meio. Então, ficará meio mais Y igual a menos 1. O meio aqui que está somando, ou então eu posso fazer um MMC de todos eles. MMC entre 2, 1 e 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. Vezes Y, 2Y. 2 dividido por 1, 2. Vezes menos 1, menos 2. Ok? Podemos cortar fora esse 2. Então, esse 2 aqui é retirado e teremos 2Y igual a menos 2, menos 1. O que aconteceu aí, professor? Eu não entendi. Ora, estou tentando isolar o Y agora. O Y fica no primeiro membro e os demais aqui vão lá para o segundo membro. O 1 que é positivo passa para o outro lado negativo. Menos 2, menos 1, menos 3. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Portanto, X igual a meio e Y igual a menos 3 sobre 2. Encontramos aí o resultado tanto do X como do Y. Perfeito, pessoal? Então, solução, meio e menos 3 meios. Perfeito? Espero que tenham compreendido aí como se faz essa. Próxima questão. 5X menos Y igual a 4. Dividido ali por... Ou melhor, e a outra equação, 2X menos Y igual a menos 5. Então, uma pausa aí dando um tempo, você resolve o sistema pelo método que você quiser. Aí no final a gente vê se deu certo, tá? Então, olha só. Vamos fazer aqui pelo método da adição. Só que se eu somar tudo, não vou eliminar nenhuma incógnita. Então, o que eu faço? Se esse Y aqui fosse positivo, ficaria menos Y mais Y. Eu vou acabar ali eliminando a incógnita Y. Então, vou multiplicar tudo por menos 1. Olha só, multiplicando por menos 1. Em cima, continuo igual e a de baixo, multipliquei por menos 1. Menos 1 vezes 2X, menos 2X. Menos 1 vezes Y, mais Y. Menos 1 vezes menos 5, 5. Agora eu somo. E o Y aqui a gente pode cortar ali, ó. Corto fora, tiro ele. 5X menos 2X, 3X. 4 mais 5, 9. O 3 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 9 dividido por 3, 3. Então, X igual a 3. Próximo. Pego qualquer uma das equações e no lugar do X, colocamos o 3. Vamos pegar a equação de cima. Primeira equação, olha lá. No lugar do X, colocamos o 3. 5 vezes 3, 15. Menos Y igual a 4. Esse 15 que no primeiro membro soma, eu passo ele para o segundo membro, subtraindo. 4 menos 15, 11. Troco o sinal do Y, troco o sinal do resultado. Então, eu quero o Y positivo e não negativo. Então, eu vou trocar o sinal dele. De negativo, fica positivo. E 11 de negativo, fica positivo também. Portanto, a nossa solução será 3 para o X e 11 para o Y. Vamos para mais esta. Então, fazendo aqui, uma pausa aí para vocês tentarem resolver. Vamos fazer ela pelo método da substituição. Vamos substituir aqui, vamos isolar o X. O 2Y que somava, passo para o outro lado, subtraindo. Então, esse aqui é o valor do X. Pego agora a segunda equação e no lugar do X, colocaremos 7 menos 2Y. Então, no lugar do X, 7 menos 2Y. Uma distributiva, 4 vezes 7, 28. 4 vezes menos 2Y, menos 8Y. Junto o menos 8Y com menos Y, deu menos 9Y. O 28 que estava somando no primeiro membro, no segundo membro, ele subtrai. 10 menos 28, 18. Menos com menos, mais. 18 dividido por 9, 2. Portanto, encontramos o valor do Y. Voltamos na primeira equação e no lugar do Y que está em azul, olha só, os dois, mesma cor azul. Substituo o Y pelo 2 que nós encontramos. 7 menos 2Y, 7 menos 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 7 menos 4, 3. Portanto, encontramos o valor do X e encontramos o valor também do Y. Então, o nosso resultado para Y, deu 2 e o nosso resultado para o X, 3. Solução, 3 para X, 2 para Y. Mais uma. Então, resolvendo essa daqui, método da substituição, isolamos o X na segunda equação, né? Escolhemos aqui a segunda equação, escolhemos o X para ser isolado. O 3Y que é positivo vai lá para o segundo membro negativo. Volta na outra equação, a primeira aqui, no lugar do X colocamos menos 16 menos 3Y, aqui nessa cor rosa. Distributiva, 3 vezes 16, 48. Como negativo, permaneceu negativo. 3 vezes menos 3Y, menos 9Y. Juntamos aqui o 9Y com menos 2Y, os dois estão no primeiro membro. Menos 9, menos 2, menos 11. 48 que subtraía, passa para o outro lado, adicionando. 48 mais 7, 55. Menos 11 passa dividindo o 55. Então, menos 11 dividido, ou melhor, menos 55 dividido por 11, isso aqui vai dar 5 negativo. Então, resultado aqui, 5 negativo. Não está aqui o resultado, mas claro, né? 55 dividido por 11 vai ser 5. Então, está lá. Y igual a 5. Vamos na outra equação, substituiremos o Y por menos 5. Olha lá, em rosinha o Y lá. No lugar dele, menos 5. No lugar do Y, menos 5, azul. Olha lá. Menos 3 vezes menos 5, menos com menos, mais. Menos 16 mais 15, menos 1. Portanto, X menos 1 e Y menos 5. Ok? Método da substituição. Vamos ver essa das balanças. As balanças estão em equilíbrio. Qual que é o valor de X? Bom, vamos lá. Então, as duas balanças estão equilibradas. De um lado, eu tenho X mais Y igual a 250. E do outro lado, eu tenho que o X é igual a Y mais 50. Então, isso aí vai virar um sistema de equação. Está lá o nosso sistema. E vejam que nesse nosso sistema, o X já está isolado. X já isolado fica mais fácil. Então, nós vamos vir aqui, olha lá. X isolado já. Então, vem a nossa segunda equação. E troco o X por quanto ele vale? Y mais 50. Faça essa troca, ó. Y mais 50 da primeira equação. Mais Y mais Y igual a 250. Igual a 250. Ok? Somos Y com Y, eles estão no primeiro membro. E o 2Y. O 50 que está somando, passa para o outro lado, subtraindo. O 2 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Portanto, Y igual a 100. Volto na primeira equação. No lugar do Y, colocamos o 100. Então, eu tinha Y mais 50. Como o Y vale 100? 100 mais 50? 150. Encontramos quanto é o peso do Y e qual é o peso aí? A massa do X, o Y, 100. E o X, 150 gramas. Então, encontramos as duas aí, resolvendo através aí do método da substituição. Ok, pessoal? Então, veja. Que nessa aula de hoje, a gente verificou aí o método da adição e o método da substituição. E a gente comparou os dois, verificando que ambos dão o mesmo resultado. Para que vocês possam verificar como está indo o aprendizado de vocês, como eu sempre falo, sempre reforço, faça as atividades propostas que elas auxiliem muito na aprendizagem de vocês. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e até a próxima aula. Agradeço mais uma vez. Agradeço mais uma vez.